As quatro praças de pedágio previstas para a BR-101 Sul estão com cerca de 50% das obras concluídas. A construção, que segue em ritmo acelerado, tem previsão para ser finalizada em março de 2021, segundo a empresa responsável. As praças estão sendo instaladas em trechos da rodovia que cortam os municípios de Tubarão, Laguna, Araranguá e São João do Sul. Quem passa pelos locais pode observar que as cabines já estão na fase final, assim como a colocação da rede elétrica, hidráulica, rede de dados, pavimento rígido e drenagem. De acordo com a CCR, o serviço gerou até o momento 1.800 empregos, de forma direta e indireta, nas áreas de engenharia, administração e conservação. Outras equipes também atuam nos serviços de capina, roçada, recuperação de pavimento e troca de asfalto. A expectativa é de que até em junho do próximo ano, a empresa contrate mais 200 trabalhadores para ficar no serviço de atendimento ao usuário. Estima-se que durante os 30 anos de concessão, a CCR gere 3.700 empregos. Nesse período, devem ser investidos 7,4 bilhões de reais. Após a conclusão das obras, será necessária fiscalização e aprovação da Agência Nacional de Transporte Terrestre para só assim os pedágios começarem a funcionar. O valor da tarifa está indefinido, apesar de ter como base 1,97.